A solidariedade vai parar o trânsito, pare pra mim. Olha, esta campanha, ela já começou e está sendo um sucesso. Nós vamos conversar agora com o inspetor Marcos Vinícius, da BRF. Inspetor, a campanha já começou, muita gente já colaborando e, claro, a gente acredita que no dia da entrega, né, vamos ter muito material arrecadado. Se Deus quiser, nós teremos aí uma arrecadação boa, as doações estão chegando, então os materiais nós estamos pedindo, o pessoal está colaborando e esperamos aí que todos possam vir e trazer, nem que seja um sabonete, um rolo de papel higiênico, um creme dental ou alguma coisa que possa ter utilidade para as crianças do GAC. Especificamente, material de limpeza? É, nós queremos material de limpeza, produto de higiene pessoal, precisamos muito de lençol, de fronha, de cobertor e toalha de banho. Bom, a campanha começou aqui só no posto da BRF ou em alguns outros postos aqui no interior da Bahia? Bom, nós começamos aqui, o nosso superintendente veio fazer uma visita, já divulgou para todo o Estado, todas as outras delegacias e os outros postos da Polícia Rodoviária Federal estão recebendo os produtos, as doações e depois serão encaminhadas para cá. Bom, então, obviamente, de que temos aí um tempo ainda muito grande para muitas pessoas, como diz aqui o próprio Banda, parar para ajudar, né? É, nós temos aí mais duas semanas, é o que nós estamos pedindo a colaboração, junto com os nossos parceiros, agora nós estamos dando um impulso maior nessa campanha, nós vamos tentar fazer uma arrecadação muito boa para as crianças do GAC. Falando em parceria, CDL, parceiro mais uma vez, né, em uma campanha para ajudar o GAC. Com certeza, estamos aqui no estande da CDL, montado aqui na Praça Adame, para receber as doações, como foi dito pelo companheiro Marcos Vinicius, é importante a participação de todos, estamos mobilizando aí as indústrias, as empresas, para que possam estar realmente colaborando com o material de limpeza, com o material de higiene pessoal, toalha, lençol, fronhas. Então é importante, mais uma vez, a nossa entidade estar participando desse grande projeto e com certeza, já temos já a certeza de que será colocado no calendário da Polícia Rodoviária Federal. Essa campanha, todo ano, irá acontecer para que nesse período nós passamos estar recolhendo donativos para o grupo de apoio a crianças com câncer. Thelma, hoje, quantas crianças são atendidas pelo GAC? Bom, em média, durante o ano, entre 80 e 100 crianças. Mas assim, por semana, tem semanas que tem 20, tem 10, tem 15, eles são muito rotativos, né? Então depende muito da necessidade de cada um. E o importante quanto mais foi arrecadado, claro, fica guardadinho para quando necessitar, né? Com certeza, né? Porque tudo é necessário. A gente só tem a agradecer as pessoas físicas, jurídicas, CDL, ao inspetor Marcos Vinicius, essa iniciativa da PRF, em arrecadar donativos para o GAC. Toda ajuda é muito bem-vinda. Muito obrigada a todos. Vem o nome do GAC. Ok, agora o inspetor, postos de arrecadação. Bom, todos os postos da Polícia Rodoviária Federal e aqui no centro, além do comércio, nós temos o principal ponto nosso aqui, o estande do CDL. Que vem aqui, que traga uma toalha, que traga alguma doação aqui, será muito bem-vinda. Então nós temos aí, além dos postos da Polícia Rodoviária Federal, o Frigobon, Drogaria Zelanes, Drogaria Letícia, todos esses vão ser o ponto de apoio. E aqui, central, aqui que nós esperamos, vamos fazer uma boa arrecadação aqui no instante da CDL. Ok. É importante o inspetor Marcos Vinicius, da Polícia Rodoviária Federal, também a Thelma, representante do GAC, o Carlos Li, representante do CDL, todos juntos nesta campanha. E você pode ajudar. Até o próximo dia 8 de junho, não esqueça. As imagens são de Sebastião Ribeiro, Carlos Barbosa, para o Balanço Geral. Tchau.